É rapaziada, a vida no Corinthians não tá fácil. Mais uma derrota e o Luxemburgo tá prestes a ser demitido do cargo. O Neto detonou o time depois de mais uma derrota. Num gol do Juninho, tem 35 anos. Parabéns, Roger Guedes. Não passou a bola uma vez. Teve o Luxemburgo, mais uma vez, falando de confusão ali com o jornalista. Os jogadores falaram na saída de campo, inclusive comentaram sobre o caso do Luan. Isso e muito mais você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e ficar ligado em tudo o que acontece também fora de campo. Lembrando ainda, rapaziada, que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet. E se você ainda não tem o seu cadastro lá, corre agora e já se cadastra agora mesmo. Assim, você recebe 100% de bônus no seu primeiro depósito, utilizando o nosso cupom FORADECAMPO1X. Lembrando que na 1xBet você tem as melhores odds do mercado. Na próxima partida do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai enfrentar o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. Será que o Coringão consegue vencer o Galo lá em Minas? Faz o seguinte, corre lá na 1xBet, já faz o seu palpite e agora não esquece de utilizar o nosso cupom pra ter 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Não perde tempo, corre lá agora na 1xBet. Na saída de campo, o gigante Cássio fez questão de falar com a imprensa. Falar aqui rapidinho, o que falar dessa derrota do Corinthians, segundo tempo melhor que o primeiro, mas ainda assim mais uma derrota. É outro campeonato, a gente tá vivo, vivo pra fazer um grande jogo em casa, reverter o resultado. Cara, outros jogos você se questionava sobre não criar chance, oportunidade. Hoje nós criamos, só que quando essa oportunidade nós temos que matar também, né? A gente tem que ser letal assim como ali, quando às vezes tem oportunidade, mas no ponto de vista o Corinthians vai vivo. Apesar da derrota, segundo tempo criamos, criamos, só não conseguimos fazer o gol. O goleiro deles, na minha opinião, foi o melhor em campo, mas vamos vir pra segunda partida pra termos totales condições de reverter lá na arena e sair classificado. O que faltou pra bola entrar, Cássio? O que faltou pra bola entrar? Não sei, cara, o goleiro tava uma noite boa, a gente de repente caprichar um pouco mais, mas vamos trabalhar, cara, vamos trabalhar pra fazer um grande jogo na volta, agora dar uma pausa, focar no sábado, no jogo do brasileiro, que depois sim, mas como eu falei, apesar da derrota, segundo tempo a gente criou, criou, mas não conseguiu fazer o gol, mas na minha opinião, a gente tem total condição de ir lá na arena e reverter isso aí, classificação. O Gil foi perguntado se ele vacilou no lance do gol do Juninho e também foi questionado, é claro, sobre o caso do Luan. Cara, até difícil de falar porque... É... Acho que a gente tava bem postado na defesa ali, então acho que a gente tava até conversando depois ali, faltou um pouco de comunicação de todo mundo, então acho que pelo jogo que nós fizemos, nós merecíamos uma sorte melhor e é ter tranquilidade agora pra continuar fazendo trabalho, então é ter cabeça boa, todo mundo trabalhar bem, então vamos continuar trabalhando. Pelo jogo apresentado aí, recado pra torcida, 1x0, plenamente reversível esse resultado aí pra classificar pra semelho, como é que se avaliou o adversário? Sim, é um jogo difícil, nós sabemos que o jogo aqui ia ser difícil, então nós tentamos fazer o nosso melhor, vai ter tranquilidade agora, continuar trabalhando como eu falei. Acho que pelo jogo que nós apresentamos aqui, nós perderíamos uma sorte melhor, mas não aconteceu. Falando em ser questionado sobre o caso do Luan, o Luxemburgo falou sobre isso na coletiva. Cara, eu já falei sobre nós precisamos ter paz no futebol, cara, no futebol e na vida, cara, tá muito sem paz em tudo quanto é segmento, você, nós, família, cara, é um negócio meio absurdo, você não consegue ter paz de nada, vai pra não sei onde, é assalto, morreu não sei o que, que tomou uma bala perdida, que não sei o que, aí você vai no supermercado, o cara enforca o outro, cara, precisamos ter paz, aí no futebol nós precisamos ter paz, né? Você vai falar assim, foi contra a violência? Claro, contra a violência, poxa, eles fizeram uma atitude lá na arena, né, no Corinthians, é lá, né, que eles botaram o nariz, fizeram o quê? Pacífica, faz parte, cara, agora a gente quer paz, quer um pouco de tranquilidade, um pouco de paz na vida de todo mundo, né, na vida do futebol. Acho que nós precisamos de mudar um pouquinho essa coisa, esse comportamento, não é só no Brasil mundial, de que a violência impera em qualquer lugar, entendeu? Acho que a gente precisa de um pouquinho mais de paz. Olha, mas o momento do Luchan é muito legal, não, ele não consegue nem lembrar o nome dos jogadores do Corinthians, cara. Cara, essa dificuldade nossa, né, que vai surgindo, a gente vai fazendo algumas coisas que pertencem ao futebol. Hoje eu saio daqui com resultado ruim, né, entre aspas, né, porque perdemos, mas tem o segundo jogo 90 mil, e sai satisfeito porque o moleque de 17 anos entrou, jogou com propriedade de quem tá, parece que tá no profissional há muito tempo. Então você fica feliz porque, em função de uma situação, você é obrigado a fazer outra. E fazer outra você vai descobrindo algumas situações que, se você já tivesse, não conseguia descobrir. Então eu fico feliz pelo Mustardo. Oi, Mustardo, como é que é? Gabriel. É mais fácil o Gabriel, né? Então o Gabriel que entrou em campo e com propriedade, principalmente quando nós começamos a jogar o time do América pra trás. E você lembra que na última coletiva, o Lucha se envolveu ali numa discussão com um jornalista que disse que o time não evoluía? Pois bem, hoje o Lucha quis dar o troco. Se cobrando, mas eu queria desmiuçar um pouquinho mais uma situação que não tinha acontecido ainda nessa Copa do Brasil, que é o Corinthians fazer o goleiro adversário trabalhar tanto. Fez 10 defesas, foram 16 finalizações. O que você pode desmiuçar pra gente? O que você viu que você tem trabalhado certamente na semana, funcionando aí no campo, em termos de produção, de criação, pelo menos de chance. Ele tá ali com a barbinha dele ali, eu tô te pegar ainda, tu vai ver. É você mesmo que trabalha pra cá. É que você falou que não viu o crescimento, olha como é que foi o crescimento hoje, tá vendo? Já o Neto detonou a postura do time, os jogadores e o Lucha. Lucha em Burgo, se liga. A verdade verdadeira, que na Rádio Caque Neto, o Corinthians é um time sem toque de bola. O Corinthians é um time sem perspectiva de jogada. O Corinthians entra com o Biro, ele não pega na bola. Matheus Araújo até que legal. E o Roberto, mal demais do jogo. Aí tinha mais duas substituições. Aí, o que sabe o que o Luxemburgo fez? Descansou o Wesley e o Felipe Augusto pro outro jogo. Perderam o jogo pro América, foi uma vergonha. Mas também, o América consegue 1x0 num gol do Juninho, que tem 35 anos. Parabéns, hein, Roger Guedes. Não passou a bola uma vez pro Roberto, hein. Meu Deus, e agora dá risada. Pra mim, né, e pro Matheus é o pé de rato. O craque do jogo é o Juninho. E fala também, uma coisa incrível pra você que tá ligado, aqui na Rádio Caque Neto. Nossa, uma craque, não só da rádio, com as pessoas, com todo mundo. Pois é, meus amigos, será que o Lucha consegue aguentar no cargo se perder pro Atlético Mineiro? E olha, perder pro Galo fora de casa não é nenhum absurdo, não. Será que o Lucha consegue voltar pra São Paulo como técnico do Corinthians? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Não esquece também do like no vídeo. Fico por aqui, valeu e tchau, tchau.